o biscoito olho de perdiz ou biscoito amanteigado salgado eu vou usar duas gemas peneiradas um quilo de farinha de trigo um pacote o queijo ralado só para polvilhar depois de assado e o sal quantidade que desejar e meio quilo de margarina ou manteiga essa massa você vai juntar todos os ingredientes e amassar essa massa é a mesma massa da empada e do biscoito amanteigado a única diferença é que no biscoito amanteigado você vai colocar o açúcar e na empada você vai colocar o queijo ralado dentro da massa e de preferência coloque a margarina quali que ela fica mais macinha o biscoito e melhor de modelar aí você pega um pouquinho da massa pastil com uma bolinha dá um pouquinho de trabalho mas ele fica uma delícia esse biscoito não dá para formatar a bolinha assim mas tem que ajeitar com a mão mesmo com os dedos mas com a margarina quali ele fica melhor de modelar eu faço isso faz uma maçãzinha assim para poder colocar no final azeitona um pedacinho de azeitona coloquei os pedacinhos de azeitona e e levei para o forno a forma tem que estar untada com margarina ou com óleo e aí e aí e aí pode colocar esse biscoito na forminha de papel que é para festinha de aniversário se você gostou da receita você se inscreva no canal de um like e ative o sininho obrigada agora vou pôr o queijo ralado tchau até o próximo vídeo o 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 A relação dos pequenos, mas pequenos, obras de vida, mesmo com essa mulher.